Obrigado Ansec por esse evento maravilhoso e a sua homenagem, está sendo uma excelente homenagem a todos os participantes e o evento está maravilhoso. Obrigado e uma boa noite. Quero agradecer a Ansec pela homenagem, é muito importante para nós empreendedores receber um selo, um prêmio desse, até por um incentivo para a gente crescer ainda mais. Agradecer minha esposa aqui presente, dizer que sem ela isso não seria possível, é o meu alicerce, alicerce da família. Agradecer meus funcionários, meus colaboradores que não puderam estar presente por conta de todas as nossas restrições e principalmente os clientes que são a base de todo o nosso trabalho e a nossa correria do dia a dia para conseguir prestar um serviço cada dia mais de excelência e cada dia melhor. Parabéns a todos, uma boa noite e boa festa. Obrigado. 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 Obrigado.